Vocês sabiam que o Neymar surgiu aí no PES 2011, mas na verdade ele se chamava Nelson? Isso porque no PES 2011 não tinha o Santos licenciado e o Neymar acabou aparecendo em um modo específico do jogo e na época com apenas 71 de overall. Mas onde ele surge realmente é no PES 2012, já como o Neymar realmente ia aparecendo bastante aí nas cutscenes do jogo. E hoje estamos aqui para iniciar essa trajetória metendo gol com o Neymar, do primeiro PES que ele surge até o último. E com detalhe, até com a camisa do Uau e Lau a gente vai meter gol. O Neymar no PES 2012 tinha 78 de overall, já tinha uma estrelinha de futuro craque. Tava com 19 anos e olha só a face dele, bem feita. Habilidades especiais, era mágico, drible veloz, técnica de virada e técnica de tesoura. Se liga ele aí conversando com o Elano. Neymar já tinha o Moicano que fez um sucesso danado. Mais uma bola que sobra. Neizinho da maldade. Vai carregando o pai. Vamos lá. Vem, vem que vem. Alessandro. Olha o Ney na velocidade. Era apelão demais. Mas deu essa assistência para o Ganso. Um a zero. Só puxar ela Neizinho. Carrega, sai da frente e vem. Pumba! Ele ainda não tirava a camisa. Comemoração exclusiva dele no PES aí desde o 2016, se eu não me engano. Mas está na rede, né cara? Libertadores contra o Corinthians. Marcamos no primeiro PES, onde tinha Neymar no time. PES 2013 foi o último de Neymar com a camisa do Santos. E ele já tinha um gráfico bem feito. Dribbles em aceleração. Tinha 95. Em velocidade 94. E ele tinha várias habilidades especiais também. Mais do que dobrando da versão de PES 2012. Agora o overall já tinha subido bastante, hein? De 78 para 84. Neymar dispara, pede o lançamento. Bola na medida. Vai sair na cara do goleiro de biquinho. Neymar Júnior marcando aí no PES 2013 contra o Flamengo. E olha só a dancinha. Aí se eu te pego do Michel Teló, que aliás era o tema aí do PES 2013. Tinha o Cristiano e o Neymar também como os caras da capa. PES 2014, Neymar deu um salto espetacular no overall e subiu para 92. Ele estava voando baixo e tinha vários potenciais ali muito altos. E chegou no ápice do drible, chegando a 98. As habilidades especiais do cara eram muito relacionadas a dribles. Tem bola do Messi para o Neymar. Já mandou de longe. O Cacilhas pegou. O Messi está com a bola. A marcação do Sérgio Ramos não vem. Ele cava para o Neymar e cava para o gol também. Vai Neymar. Mandou. Mandou e não fez, cara. Tem bola com o Barça ainda, hein? Neyzinho pediu. Bateu, guardou. Já no PES 2015, Neymar caiu 4 pontos em overall. Saiu de 92 para 88. Ele já estava no esquema para o trio MSN, mas seguia firme e forte com suas habilidades sempre maiores relacionadas a dribles. Dago Silva desarmou, mas errou. Vem sequência. Oscar dele para o Ney. Ney chamou. Tabelinha 1, 2. Vai goleiro. Cava por cima. Tentou um golaço. O goleirão pegou. Olha o Ney. Vamos lá de tabelinha de novo. Oscar. Que cavadinha sinistrona. Neymar dominou. Bateu. Perdeu o Neymar. Mais uma chance, velho. Vamos para cima, Ney. Vamos para cima, Ney. Deu uma lambreta no vento. E socou uma bola na gaveta. Que golaço, velho. Que golaço, rapaziada. Neymar Junior com a seleção brasileira no PES 2015. Merece replay, ó. Marcação argentina. Ficou recuada ali dentro da área. A gente armou essa lambreta justamente para dominar e chutar forte, né? Com a bola quicando. Um golaço. Já no PES 2016, Neymar voltou a subir. Saiu de 88 para 90 de over. Ele tinha as habilidades ainda bem focadas nos dribles. E foi assim até o fim da carreira atualmente, né? E ele, cara, foi só evoluindo nas habilidades especiais também. A cada lançamento de PES, ele tinha mais opções. A Tite desarmou. Tocou para o Neyzinho. Vamos, goleiro. Limpou bonito. Que isso? O cara tem família. O cara tem família, moleque. Neymar Junior. Um golaço. É, mano. Acho que até agora foi o gol mais bonito que a gente fez com o Ney aqui no PES 2016. Olha só. Vem. Só chama. Só chama. O Lé. E bola na rede. PES 2017. Último ano do Neymar aí no Barcelona. Manteve os 90 da última edição. E ele seguiu naquele mesmo esquema. O overall ali não mudou tanto. E as habilidades especiais também se mantiveram. Vamos bater essa com o Neyzinho, né, cara? Batida aqui no PES, ó. Totalmente diferente do que a gente conhece hoje em dia. Mas bora. Bora tentar. Capricha, Ney. Vem na batida. Muito alta. Olha o Donnarumma ali novinho. Desarmamos e só vamos. O cara tropeçou ainda. Olha o Neymar. Olha o Neymar. Que isso? Que golaço. Cara, que golaço seria. Só bora, só bora, só bora. Isso, Neymar. Vamos que vamos, rapaziada. Meteu bola na rede. O Neyzinho sai para comemorar. Não foi o gol que a gente quis, mas a gente quase meteu um golaço. PES 2018. Era o primeiro que tinha o Neymar no PSG. E ele tinha subido mais um ponto em overall. Estava com 91. Muito próximo dos 92 do PES 2014. E as habilidades dele seguem as mesmas praticamente. Já tem bola do Mbappé para o Neymar. Vamos chegar para cruzar. Vem para cima. Neymar limpou. Bateu. Guardou. E vamos tirar a camisa aí no PES 2018. Aí sim agora era permitido. Olha o Neymar com o visual dele do PSG, cara. Já tinha mudado bastante, né? Do penteado que ele utilizava lá no PES 2017. No último ano com o Barcelona. Se liga na jogada. Desarmando. Neymar. Fintando, achando espaço. E soltando a bomba. Ele era muito liso, né, cara? Muito fácil de controlar. PES 2019. O Neymar atinge o seu maior overall. Chega a inacreditáveis. 94 aos 26 anos de idade. Com a camisa do PSG. Bola com o Cavani. Já tocou para o Neizinho de fora da área. Está na hora da gente meter aquele golaço de longe, hein? Nossa. Que isso? Que isso? Que golaço, rapaziada? Que golaço do Neymar no PES 2019. O maior overall tinha que ser caprichado, hein? E ele bateu bonito demais. Olha só a jogada, velho. Pelo amor de Deus. Recebeu ali do Cavani. A gente ameaçou na primeira. O corte seco. Já puxou a marcação. Deu uma penteada. Aquele rolinho do futsal. E meteu essa bomba. No PES 2020 e 2021, o Neymar não conseguiu se destacar tanto. E no eFootball, até o momento, não tinha nada de ter Neymar ali no PSG brilhando. Porque, velho, o jogo era todo cagado. Aí chegamos, então, a um pet pra deixar aí o Neymar 100% atualizado. Jogando no time do Uau e Lau. Neymar tá pedindo. Já pediu, recebeu. Tá, belou bonito. Vamos lá, Neizinho. Fecha a conta. PES 2020 e 2021 foi a mesma coisa. O Neymar já não tinha evoluído tanto. O eFootball do início foi coisa horrorosa. Aí a gente conseguiu aqui, na versão de 2024, um update que deixava aí no pet o Neymar já com a camisa do Uau e Lau. Deixa muito like se curtiu. E comenta aí embaixo se vocês querem que eu faça novamente, mas dessa vez com outros jogadores. Tamo junto!